É hora de fazer um convite pra vocês. Eu quero lhe convidar pra conhecer a Cirilando. Quem ainda não conhece a Cirilando tem que ir lá. O que é a Cirilando? A Cirilando é um bistrô, um bistrô incrível, ali na Anitta Garibaldi, esquina com a Freire Alemão, com espaço externo, espaço interno e delícias, gente, que vocês não imaginam. A Cirilando tem a melhor casquinha de siri que eu já comi na vida. E olha que nesses anos eu já comi casquinha de siri. E a da Cirilando é maravilhosa. Tem bolinhos de peixe, camarão, pastel de siri, enfim, gente, tudo aquilo que dá aquele ar de férias tem na Cirilando pra gente se deliciar. E agora a Cirilando incrementou o seu cardápio pra iniciar o ano. E eu vou dar uma super dica pra vocês, porque eu vou experimentando e vou dizendo o que eu aprovo. Eu comi dois pratos lá, não, aliás, três de comer rezando. A salada tropical, pra quem gosta de uma salada, ela é maravilhosa, ela é fresca, ela é deliciosa. E também comi o ravioli com recheio de filé ao molho de gorgonzola, que é pra gente comer rezando. E outro prato que eu comi lá, que é de comer rezando, que é uma novidade, é o filé à milanesa com molho de gorgonzola. Olha, vocês não têm noção o que é esse filé. E passou a ser assim, ó, o meu prato preferido na Cirilando. Se você quiser, você pode também buscar essas delícias pra comer na sua casa, porque a Cirilando trabalha com todos esses pratos congelados também, e a gente prepara em casa. Agora, lá no local, não tem melhor, porque o atendimento é maravilhoso. Eles levam a gente na bandeja, e é um lugar também perfeito pra gente curtir com os amigos, agora nessa volta às férias. Fazer os encontros que a gente fazia na praia, fazer ali na Cirilando, de tardezinha. Também abre pra almoço a partir de quarta-feira, e abre pra pequenos eventos. Você pode fazer o seu aniversário, se reunir com os amigos, a festa da firma, lá na Cirilando, e ter a Cirilando só pra você. Conheça a Cirilando e depois me diz aqui o que que achou. Então, vamos lá.